A primeira volta de Esteban Ocon no GP da Hungria com certeza foi emocionante, mas você notou que por pouco, mas muito pouco, ele não se envolveu naquela bagunça que foi a primeira curva e também abandonou a corrida? Então se você gosta de vídeos rápidos e diretos ao assunto como esse, nos ajude e se inscreva no nosso canal para não perder as principais novidades no mundo da Fórmula 1. Ocon fez uma largada razoável, nem boa nem ruim, tomando cuidado com os carros em sua volta, que com pista molhada acabou sendo uma boa opção. Mas olha só o que quase aconteceu com Ocon, passou muito perto de ele se envolver na batida Destro e Leclerc e assim com certeza comprometer a sua corrida. Daí pra frente, Ocon precisou se defender de Vettel e levar seu carro até a linha de chegada. Mas fala aí, você acha que Ocon mostrou habilidade na largada ou foi só sorte mesmo?